Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um enfeite super simplesinho usando um divino e palito de churrasco. Eu já tinha esse divino aqui de resina e ele tinha uma base bem bacana, só que eu derrubei e ela era de resina também e a base terminou quebrando e eu resolvi aproveitar e fazer um novo divino. O que é que eu vou precisar? Um círculo pequeno de MDF e palito de churrasco. Como que eu vou fazer? Vou pegar palitos de 3 em 3, vou juntar. Primeiro vou chegar aqui bem no meio e colocar cola. E eu coloco 3 palitos assim e 3 palitos assim. Depois que eu faço essa parte, eu vou pegar mais 3 e mais 3, sempre com a pontinha junta, o lado reto e vou colocar aqui do lado. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, depois que a gente colou tudo Ficou assim Aí a gente vai fazer o acabamento Vou pegar outro círculo de MDF Vou colocar bastante cola E tem que ser rápido pra essa cola não secar E vou colar aqui em cima Aí a gente ficou com um sanduíche Um sanduíche de palito Depois A gente vai colar o divino aqui Nesse lugar Então eu vou preencher com bastante cola aqui atrás dele E colo bem no meio E aqui atrás Eu colo Um lacre de latinha pra pendurar Viu como é fácil? Com coisinhas bobas A gente faz um enfeite bem lindo pra casa Pronto, espero que vocês tenham gostado Lembra de clicar em curtir Recomende o vídeo nas suas redes sociais E inscreva-se no canal Pra você receber as notificações dos novos vídeos Um beijo bem grandão pra vocês E tchau